Fala pessoal, esse é o Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo Dia de Garimpo de hoje é uma das sequências, as negociações para chegar ao carro, né? Então vocês viram, jogamos anteriormente o vídeo da Pedrinha e chegamos aqui, já começamos a editar e já fizemos as postagens dos produtos comprados na Pedrinha e o Ostenac acabamos deixando para trás como vocês sabem, o Ostenac é sábado, Pedrinha e domingo só que resolvimos trocar essa sequência então vamos jogar o Ostenac hoje da Pedrinha foi anterior na Pedrinha a gente gastou, sobrou na Pedrinha 262, foi gasto lá 168 reais eles tinham um total de 430 então agora a gente tem 262, né? só simbolizando para a gente fazer essa soma no final para ir lá na Pedrinha, no Ostenac a gente já tinha aqui, ó 125 reais até ali o nosso pegador ali possível ouro ali disponível e daí, então, só simbolizando vamos lá para o Ostenac e o que vamos encontrar lá com esse valor beleza? Valeu! e não esqueça o like, dá um forçinho para a gente aí estamos quase chegando lá, estamos quase conseguindo a monetização para poder ficar mais fácil aí e tentar melhorar cada vez mais o nosso trabalho para divulgar as feiras, mostrar os feirantes aí futuramente, estou com o planejamento aí de passar a mostrar cada loja de cada feirante a gente vai colar agora e já está cozinhando isso e se for ó, vai lá filmar lá em casa vou criando essa parada aí acho que vai dar boa mas acompanha aí o primeiro acho que vou fazer em duas etapas também com o Ostenac acompanha a primeira parte aí vamos ver aqui que vai dar, dá boa bom dia bom dia Quanto que é esse carrinho aqui? não lembro aonde está 5 5 a Mini? também 5 Disney e essas pelucas aqui? aqui ah, tudo aqui assim ah, tudo aqui 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 Obrigado. 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 Quanto é esse aqui? Esse aí é um real pequenininho. Não. Será? 990. Sanrio. Deixa aqui do lado pra ver. Deixa também. Deixa também. Vai, amiga. Deixa também. Tu, cadê os seus brinquedinhos? Já. Já tô catando todos os brinquedinhos. Já. É tudo. Ó. Tem uma boa empatia? Deixa eu tirar Superchou. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho... Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Fé entre as bolas não. Não, não sei não. Quanto que dá esses? Quatro reais. Quatro reais. Hoje eu não te mostro. Vai fazer live hoje não? Vai. Vai. Deixa. Vai pra mim. Quanto está os tênis? Dez. O que é isso de boa? Vai abrir tênis. Eu já pentelei você bastante. Quatro reais. O que nós temos aqui hoje. Um brinquedinho que a mulher já passou aqui também. Veja o menino. A dona do brinquedo. O dragão vem com o infernato. É o dragão. Uns quatro riozinhos. Esse aqui. É um garanja. É um super homem. Dei bem. Outra coisinha. Hoje eu vim cedo. Não tem muita gente montando ainda. Aqui o caminhão do Davi. Ele que meio que organiza as coisas. Mas vim cedo que tem muita gente montando ainda. Aqui o caminhão do Davi. Bom dia. Bom dia. Olha que bonita essa aqui. Quanto é essa aqui, Davi? Quinze? Quinze reais essa banqueta. Cheiro muito top demais. Falta apertar os parafusos ali. Deixa eu ver se ela vai achar. Você não está baixando mais, mas é top. A cúpula para o abajor. A gente chora. Puxa a cabeça. Aqui é o ponto de encontro. O g... O g... Sei lá. O g... O g... O g... Perna. Ou seja, agora. São as outras. São as outras. Tá, negro. Doe no chope da costanaca É gostoso? É que se passa as horas aí, passa aqui, acha uma coisa e outra Você acha que é do corpo humano É verdade, a vida é essa O negócio é muito louco Simplicidade é muito mal Simplicidade é muito mal Simplicidade é muito mal Se for a gente vai ter que ir Se for a gente vai ter que ir Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom dia, bom dia Vamos lá, vamos lá Quanto que é esses brinquedinhos aqui? Um real Pequeno é daí, só um jipezinho que é mais caro É? Um real cada Vamos levar um monte Três Esse aqui Este Este Esse aqui Quem é esse cara? Acho que eu tinha uma moto Tá quieto, sem levar Esse cara tá bem, meio raladão, mas... Dá pra levar Nela Aqui 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 Acabou minha bateria Eu não consegui fazer o que Eu ia avisar... Não... Deixa eu entrar aqui 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 Acabou minha bateria A senhora quer dar uma olhada aqui Oi? Quer dar uma olhada aqui? Nossa senhora, vamos ver quanto que dá Quanto dá Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu pego para revenda, aqui dá para ganhar alguma coisa. Deus abençoe. Obrigado. Um lotezinho aqui. Várias peças. Vou mandar R$12,00. Eu vou pagar R$15,00 porque vale a pena. Coisa boa também. Vamos esperar fácil. Quanto que está a pipoqueira? Aqui, olha. Aquela loira ali. Viu? Tem a rotina. É. Não é a mesma que eu tenho. Vindão essa pipoqueira. Talvez eu precisava para tirar peças. Não dá. Não dá, não dá. Uh. Não tem chance de levar para trás. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Chegou. Aquela bota que está lá. Essa pipoqueira chegou a ver. Você chegou a ver se ela esquenta? Não cheguei. Chegou? Eu já tenho. Eu tenho uma lá, mas está queimada. Talvez daria boa para tratar. Eu acho que é um. Cinco. Mas não tem nada para nada. Não tem nada para nada. que é um. 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 É só isso aqui, moça? Quanto é esse aqui, Pia? Isso aqui tá? 500? Funciona certo? Não. Não? Não, não tem. Ele tá faltando um sensor, Pia. Até falei pra... Pra gente não vender, eu vou mandar arrumar aqui o sensor. Esse é o dobro. É. O sensor dele é oitocentos, Pia, foi levado na savagem, e ele parou. É. Foi levado na savagem, tudo. É... O sensor dele é oitocentos quanto, pra trocar. Entendemos? Mais carrinho, quase cinco mil. Esse aqui é seu também. Esse é o dobro. Ah, ele é o dobro. Ficou. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Bom dia! Bom dia! E aí? Olha aquela criança cansada pra comprar brinquedos! Cansada é difícil, né? Pra vir eu posso nem trazer. Vou entregar o brinquedo hoje, tá no centro? Pagando é gasolina, não tem. É? Certo. Eu tinha que ir no evangélico, porque é um monte de carro, Deus do céu, já comprei que já saia a banhão. Mas, essa semana eu nunca consegui, a semana chegou a desplazada, sabe? Aham. Mas a punha pra dar mais uma olhada, sabe? A gente sobe, a gente sobe, a gente sobe, a gente sobe. Ah, se vendeu alguma coisinha nos grupos mesmo. Aham. É, a gente costuma ir a cada 15 dias lá, mais ou menos. É, só fazer isso aí, igual a ela. Aham. Ah, não dá, né? É. É cada 15 dias. A gente vende roupa, né? As roupas aqui, ó. Quanto aos dragombolzinhos? Tá 15. É, tá bom sim. E esse aqui tá quanto? E esse aqui tá quanto? Esse aqui é o tipo de coisinha que as meninas tomam de mim, que eu não tenho nem chance de... Eu chego lá, se elas verem, perdeu. Se elas verem, eu acho que elas tem lá umas 40 ou lá já. Leva, é pra elas. Não trouxe pão de enxerado hoje? Pão cuca não. Domingo eu fiquei de príncipe. É só entregá-lo no normal. Bom dia. Bom? É, eu tô ligado. Você já comprou de mim umas galopinhas? Galopinhas? Não tá caro, cara. Por aí, é. Quanto é esse aqui, tchau? 10 pila, tá bom, Brasileiro? Bonitinho, hein? Tá bonitinho? Ó um bagunho da Petrobras aqui, ó. Tudo valia alguma coisa? Petrobras. Tinha as peças, caiu aí por dentro. É? É tudo duro. Esse aí que foi do Pox, aí eu já tenho que descartar ele. É? Ah, que boa. Vai tirar? Era um baleiro. As dobrades foram bonitas. Faço quinzão, parque. Eu tenho seis dentro. Pô, 10 pilas. Tava no papel e eu acabei de tirar. E essas facas aqui? Cara, tem de tudo o preço aí, pô. Aí vai depender do decolho e do que você acerta. É isso. 250, pô. 250. É uma faca adicional muito bem acabada. É? Tem mais umas nervosas. E o colivete? 250. 50, vai embora. 50, vai embora. 50, vai embora. É bonitão, hein? Eu tava colecionando faca, eu resolvi desistir dela. É? Isso aqui também é coisa boa. Boa. Pra quem gosta de faca. Sim. Quanto é essa? Pesantão. Ah? 25. Essa aí, pesantão. Pesantão. É tudo faca acima de 40, 50 anos. Aham. Então dá pra ver que é coisa... Coisa top. Tem um monte de faca também, cara. Esse aí era feito de... De lâmina de serra. É antiguinha. Deve ter uns 30 anos pro outro. É? Mas esses eram mais baratos. Era faca comum de usar dia a dia, né? Aham. Esse aí eu salvei porque... É uma faca artesanal. O cara fez com uma lima. Sabe que lima dá um... Não achei bonito o design e comprei de ferro. Achei de tesão. O cara usou um pedaço de metal. É... É... Louco pra tudo, né? Mas é mal. Por isso que ela tá aí, eu comprei ainda. Eu gosto essas coisas assim. Isso aqui é deserto. Deserto? Ah, vem naquele kit, né? Tipo um chave... Que na verdade teria uma colher e um garfo. Aham. Mas é anos 70, assim. Eu acho que eu tenho um garfo. E essas bainha, tá pedindo o quê? Essa aí deve fazer um vintão. Essa aqui vinte e cinco. Eu paguei vinte e cinco, né? É... Então vai... Sabe o que que é isso aí, cara? Isso... É top, hein? Isso é uma peça de mil oitocentos e bolinhas. Cortei fora do Brasil, mano. Um cortador de couro. Cortador de couro. Mil e poucos euros uma bosta dessa aí. E o euro... O cara me deu. O ouro vale mais que o dólar. O cara pesquisou, ficou um tempão e acabou negociando agora. Tem algumas coisas que eu trouxe meio na loucura aí que não era pra trazer, mas vai embora. Olha o dinheiro. Olha. Isso aí tem... R$200,00 aí dentro. Da onde? Da cadeira? Da cadeira, cara. Então essa aqui é filha da puta. Ela... Ela não... Não, senhor. Parou de funcionar a minha também. Abri ela... Isso é pra cortar couro. Uhum. O que que o senhor faz aqui pra gente ganhar alguma coisa? Dezão, não tá parado, senhor? Oito? Não sei que eu não dei desconto. Sei lá. Vai ficar até ruim. Tá funcionando. Deixa eu dar uma olhada pra você ver que vai alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada pra você ver que vai alguma coisa aqui. Na verdade eu trouxe umas 200, 300 limas. Comprei. 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 O sino tá quanto? Oi? O sino. 60. 60? Tá sem o badalo, mas para o fuzinho razão. Isso aqui é de entrada de casa, né? Pra você colocar o fio maior. Seria uma campainha no caso. Aham. Ei, caralho. Desculpa. 60, cara. Essa sobre a gente tá novinha, cara. Eu tirei o papel dela que o papel tava derrido. Eu tô conseguindo falar com a gente. Se eu não tava, eu não sei. Quatro. Eu vou tirar o rio. Duas. Duas. Um. 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 Quanto é esse? Quanto é esse? No latão? Quarentão Pochete? E a pochete? Um dezão vai embora E a coro? Desce aqui, olha Pra ver, cara Já foi? Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui no bônus Vitellona 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 Até eu que sou meio bobo e comprava Eu... Igual hoje O senhor ali pediu o bujão de gás Que eu comprei pra trazer o bujão de gás Ele faz... Eu pedi 150, ele faz 110 Não dá, né, cara? Não tem como O que é que o senhor faria aqui pra nós? Aí, funciona assim, né? Esse aqui é pro uso público Poxa Não me atrapalha o negócio? Não, eu tenho pra essas duas Não me atrapalha o negócio? Não, meu amigo, esse faz 20 anos com esse, velho Não impreciei o preço, né? Já sabe o que Eu fiz preço barato, porque eu comprei barato É? Eu sei que é antigo, sei que... Sei os preços Por que que nós fecha aí? Oitentão, tá bom? Oitentão Leva a marreta ali, ó Fazer 100 Tô te dando a fita 10, 10, 60, 75, 75 75 Pra nós fazer negócio 75 Tá ganhando um 10, 15 quilos de desconto 7 Esse daqui pro cara certo Se você vende pra mais aqui Só esse daqui Claro que vende Não tô ligado É assim Não tô falando besteira Eu sei, o senhor sabe que vale mais Então... Na verdade, quando eu faço rolinho, cara Eu quero que o cara tenha lucro Aham É que a gente pega pra ganhar também Pra ganhar algumas coisas, claro Se a gente não for... Hoje eu vim dar uma queimada de produtos Que segunda-feira eu tenho um filho Que eu tô pagando Eu acho que eu vou levar Muito por os dutos 75 75 Então é isso aí, pessoal Não sei se estão gostando do vídeo Estamos cada vez mais buscando melhorar A filmagem ali no Sternach Mostrar mais a galera Estão pedindo que mostre mais Estamos cantando, né? Mostrar mais um pouquinho ali Focar melhor as imagens É... Tá dando legal ali A gente tá fazendo amizade com a galera Tá ficando até gostoso de ir ali agora Tá bacana Então... É... Essa foi a primeira parte Depois em seguida vai vir a segunda parte Então... Muito obrigadão aí por estar acompanhando a gente aí E logo vem a segunda parte já, hein? Não percam E aí E aí E aí